As informações com a Mônica Novaes, conta tudo pra gente. Branquinho, esses animais foram encontrados numa fazenda em Portelândia, que é um distrito ali de mineiros na região sudoeste do estado, e foi, como você disse, uma ação muito rápida do batalhão rural. Já está aqui ao meu lado o capitão Clayton pra contar como foi isso. Parece, capitão, pelo que o senhor explicou, que eles já estavam embarcando mais de 30 cabeças de gado quando a polícia chegou lá e pegou em flagrante. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Justamente isso. O batalhão rural, logo pela manhã, as equipes receberam a denúncia de que tinha sido um proprietário rural, tinha sido vítima de um furto de gado, né? E, de imediato, as equipes deslocaram pra região e ali, diante das buscas, nas remediações, nós conseguimos lograr êxito em emprestar esse atendimento ao produtor rural e, graças a Deus, conseguimos obter sucesso nas ações. O homem foi preso. Ele chegou a tentar reagir, tentar fugir. Como foi essa prisão? Então, ele, no momento, ele tinha levado aí 36 cabeças de gado, né? E já tinha deixado algumas pra trás, fechada na fazenda, pra voltar pra buscar. Mas ele, nós conseguimos aí fazer a detenção dele, essa prisão. Ele resistiu à prisão. Nós tivemos que usar dos meios necessários pra efetuar a detenção desse cidadão. Ele tentou corromper os policiais militares, né? Numa grande audácia, mas os policiais militares, graças a Deus, nós conseguimos aí colocar esse cara atrás das grades. Essa fazenda, onde ele tava guardando o gado furtado, era dele, era de outra pessoa, tem um terceiro? E pra quem? Ele diz pra quem que esse gado seria enviado? É, justamente isso. Ele tirou esse gado dessa fazenda, 36 cabeças de gado, levou pra uma fazenda próxima, né? Mas, é... nós conseguimos colocar a mão nesse autor. É fato que tinha participação de mais pessoas envolvidas, ele sozinho não executou toda essa ação. Agora, todas as informações nós repassamos pra Polícia Civil, que vai promover uma investigação do caso aí e vai chegar também até quem era o destinatário desse gado. Provavelmente saberia que era um gado roubado, né? Justamente. Pra onde que ele ia... qual seria a finalidade dessas réis aí desse gado? A polícia evitou um prejuízo enorme, então, pra um proprietário. Todo esse gado, haviam aí bezerros, gado adulto, eram de um único proprietário? Era de um único proprietário, né? Ele deu falta desse gado pela manhã. Mas eu gostaria de ressaltar justamente a parceria que nós temos grande com os produtores rurais. Graças a essa parceria, nós temos aí o Batalhão Rural. Ele tem logrado o êxodo nas ações, no combate e na efetividade da segurança pública no campo. Muito obrigada, então, capitão, pelas informações. E sempre reforçando isso, né, Branquinho, esse cadastro que esses proprietários, fazendeiros aí em todo o estado, eles fazem junto ao Batalhão Rural justamente pra facilitar essa ação da polícia no caso de crimes, né? É, com certeza. Fantástico esse trabalho que tá sendo desenvolvido pelo pessoal do Batalhão Rural. Agradeça ao capitão Mônica e daqui a pouco a gente volta.